Música Muito boa tarde para você que acompanha o Notícias Agrícolas, eu sou a Virginia Alves, nós estamos de volta com a nossa programação agora para falar exclusivamente para o setor de café, a gente vem acompanhando aí o produtor que vem enfrentando esse clima diverso desde o ano passado, a preocupação daqui para frente é com a chegada desse frio aqui para o Brasil, a chegada do inverno, as quedas nas temperaturas, mas a gente sabe também que a gente ainda está em uma fase muito importante do desenvolvimento que é a reta final da granação dos grãos. Bom, mas hoje para a gente trazer um panorama do que deve acontecer e auxiliar o produtor, a gente está aqui com o Williams Ferreira e o Marcelo Ribeiro, o Williams ele é climatologista, que fala em nome tanto da Embrapa Café quanto da Epamig e o Marcelo é pesquisador da Epamig. Sejam muito bem-vindos aqui ao Notícias Agrícolas. Boa tarde, boa tarde, obrigado. Williams, eu queria começar o nosso bate-papo com você porque a gente sabe que o clima tem tomado todas as atenções do produtor desde a época da florada lá em setembro, a gente está ainda na reta final do desenvolvimento dessa safra, o frio ele preocupa já de certa maneira, o mercado já corresponde bastante a isso. Eu queria que você falasse para a gente na sua visão de climatologista, o que o produtor pode esperar daqui para frente e como que você avaria esse clima diverso que a gente enfrentou pelo desenvolvimento da safra 21. Bom, como você mesmo já pontuou aí, esse ano para a safra o clima ele não foi tão favorável. Nós tivemos a falta aí, vamos dizer, chuva, volume de chuva abaixo do desejado aí já no início da situação chuvosa e agora principalmente nessa etapa final aí de enchimento de grãos, a partir aí do final de janeiro, fevereiro, março para até hoje, nós estamos tendo chuvas abaixo do desejado para café e cultura. O que nós temos hoje que os principais modelos de climatologia no mundo apresentam como resultado, que são vários modelos, os que a gente costuma acompanhar, monitorar, associando com o conhecimento da gente da climatologia do Brasil como um todo, com base nesses modelos, o que nós temos é uma expectativa que nesse ano nós tenhamos agora já esse caminhar do outono e o próximo inverno, volumes de chuva abaixo da média do período. O produtor deve lembrar que nesse período do ano a chuva, quando comparada ao verão, ela já diminui naturalmente, que é um comportamento padrão normal da climatologia no país, em cada estação. mas nós temos uma perspectiva, uma probabilidade de que as chuvas, elas fiquem, o volume delas, abaixo da média. Isso é agora, aqui nessa reta final, como você falou, é um problema para o café, apesar de que na colheita o ideal é não estar chovendo. E nós temos aí, como você também mencionou, a questão da temperatura. Só que nós devemos, apesar do frio estar se aproximando, estar chegando, mas nós não devemos ter um inverno tão frio esse ano. Então, o problema vai ser a associação da ausência de chuva com esse período agora, que é um período que está um pouquinho mais aquecido. E isso, para a cafeicultura, pode trazer algumas decisões para o produtor em relação ao que ocorreria numa condição normal. Williams, a gente sabe que as chuvas do final do ano, elas recuperaram, de certa forma, aquele déficit hídrico bastante intenso que o produtor enfrentou, mas como você já apontou para a gente, elas continuam abaixo da média. Sendo assim, com essa chuva que é esperada aí, abaixo da média durante o inverno, o produtor, ele pode voltar a enfrentar, começar a desenhar uma nova safra lá em setembro de novo, com os mesmos problemas diante da climatologia? O que nós temos hoje, essa previsão é uma previsão de muito longo prazo, você falar já da próxima safra, próximo início, da próxima estação chuvosa. Mas o que nós temos hoje é que nós estamos com uma expectativa de ocorrer um evento chamado Laninha. Então, hoje nós estamos num período de neutralidade, ou seja, nós não temos um período El Ninho, nós também não temos um evento Laninha, nenhum nem outro, nós estamos num período de neutralidade. Mas há uma previsão de que esse evento Laninha possa vir e se instalar nos próximos meses. Se isso ocorrer, se isso se confirmar, vai sim ter um efeito na condição climática da próxima estação chuvosa. Hoje, o que a gente pode ver? Que a próxima estação chuvosa, provavelmente, ela vai ter um atraso de novo no início dela. Há, hoje, uma probabilidade de que as chuvas ocorram mais em outubro, mas a gente tem hoje, que é o alcance mais longo de uma previsão climática no mês de novembro, ele vai ser um mês de novembro hoje, com expectativa de um mês seco. Então, a gente pode sim pensar que a próxima safra, ela vai ser muito parecida ao início da próxima safra do que ocorreu esse ano. E, Williams, baseado aí nas pesquisas, nos estudos que o senhor tem feito, como é que a gente justifica, ou tenta justificar, esse clima tão adverso para o produtor? Eu sei que o produtor, ele fica com a cabeça cheia de perguntas por que não está chovendo, por que atrasa, por que choveu, mas choveu pouco. A gente consegue explicar os motivos disso, Williams? Sim. A climatologia, ela é baseada muito, vamos dizer assim, na estatística. O clima, ele se comporta de uma forma muito repetitiva a cada ciclo. Então, nós temos já hoje um conhecimento muito grande do comportamento do clima. Só que o que ocorre é que, além de você ter mudanças inter-anuais, você tem mudanças intra-anuais. Ou seja, você tem mudança de um ano para o outro e dentro de um mesmo ano, você tem uma mudança na climatologia. Hoje, o que nós temos, assim, bastante conhecimento, a ciência de maneira geral, é que esses fenômenos que são fenômenos que ocorrem, que são fenômenos que a gente chama de fenômenos de grande escala, eles são os que comandam, vamos por assim dizer, o clima na superfície da Terra como um todo, que são os fenômenos zéoninha e laninha, que são um fenômeno climático de interação muito grande com os oceanos. Então, por uma série de fatores, existem outras pesquisas que mencionam, por exemplo, a influência da atividade solar e outras influências também do próprio, vamos dizer, da própria parte astronômica da Terra, do movimento da Terra em torno do Sol. Então, existem várias teorias, mas o que se sabe mesmo hoje, assim, com muita segurança, é que o fenômeno, tanto é o ninho quanto laninha, quando eles estão ocorrendo, e depende muito também da intensidade com que eles ocorrem. Há uma influência, por exemplo, se o laninha vier a se instalar nos próximos meses, nós vamos ter aqui na região sudeste, por exemplo, um frio mais intenso. Mas hoje os modelos, eles ainda não apontam esse frio intenso, pelo contrário, eles apontam ainda neutralidade, um período normal, ou mais quente um pouquinho, seria um inverno um pouco mais aquecido. Se o laninha vier a se instalar, provavelmente nós vamos ter um inverno mais frio, mas nós precisamos de ver o desenvolvimento desse fenômeno, como vai ocorrer. E no sul do país, por exemplo, se o laninha vier a se instalar, nós vamos ter um período de muita seca no Brasil, um período de ausência de chuva. Então, esses fenômenos são os que comandam o clima no país como um todo. Então, quem estuda, como eu e outras pessoas que nós acompanhamos isso, a gente tem esse conhecimento do que que influencia. E o produtor, o que ele deve fazer é estar atento a essas informações para poder tomar medidas preventivas na lavoura, antes, vamos dizer assim, de decidir o que exatamente ele vai fazer ou não para aquela safra. Tá. E o Williams, você trouxe para a gente um cenário mais a longo prazo, mas eu queria saber de você, o que o produtor pode esperar do clima para o mês de maio? A gente está chegando aí nesse novo mês, o que a gente pode esperar? Essa chuva já diminuiu a partir da semana que vem? Como que você avalia? Hoje, a chuva, ela está prevista para maio em volume menor do que o esperado para o mês. Lembrando, novamente, que o mês de maio, caminhando em direção para o inverno, a gente tem nesse período de outono já uma redução significativa da chuva e, no inverno, a chuva é muito associada com a entrada de frentes. Esse ano, em particular, por causa dessa condição, nós estamos tendo os desvios das frentes mais para o lado do oceano. Então, por isso que ainda não deu, vamos dizer assim, uma onda de frio mais intenso aqui, que em outros anos isso já teria ocorrido. Mas, para esse próximo mês, nós temos uma expectativa de ausência de chuva na nossa região e as chuvas abaixo da média. E essas chuvas, quando elas ocorrem, também, elas ocorrem de maneira muito pontual em alguns locais, que a gente chama de chuvas isoladas. Então, elas ocorrem em um ponto e em região muito próxima daquele ponto não chove nada. Então, o produtor, ele fica, às vezes, sem entender por que que na lavoura do vizinho dele choveu, no outro lado do voo choveu, no lado dele aqui não choveu. Porque é uma característica das chuvas agora, nesse momento. Mas, no geral, é esperado que o volume de chuva seja, no próximo mês, abaixo do que seria dentro da média do período do mês mesmo. Perfeito. E, Marcelo, quero falar com você agora. Seja muito bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas. Diante desse cenário, de tudo isso que já aconteceu, do que vai acontecer, em que fase de desenvolvimento nós estamos na lavoura? Por que que essa baixa volume de chuva é tão preocupante daqui para frente? Eu queria que você resumisse para a gente o que está acontecendo nesse momento e, posteriormente, que a gente falasse um pouquinho das medidas que o produtor pode tomar para tentar aliviar esse estresse hídrico nas propriedades. Boa tarde, Virgínia, e a todos. É um prazer falar com vocês. Virgínia, o que que vem acontecendo nesse momento, né? O produtor não tem nem muito o que fazer, sabe? Porque nós estamos já terminando a época de enchimento de grão, as pessoas já estão colhendo o café, né? Então, assim, aqui na nossa região e várias outras regiões mais quentes, a safra já deu início. Então, assim, o que tinha que encher o grão, o grão já está cheio. O que que a gente tem visto que tem ocorrido em algumas regiões aí, de informações que tem vindo de regiões, de pessoas que já estão colhendo café, é que as pessoas têm observado grão xoxo nas lavouras. A nossa região aqui é até uma região mais privilegiada, que é uma região mais hunda, aqui nas matas de Minas, mas nós temos o Cerrado, que é um pouco mais seco, e a própria, o próprio sul de Minas, né? Que a umidade relativa do ar é mais seca também, como a do Cerrado, e isso interfere na umidade, sabe? Do ar e no enchimento do grão. Então, assim, não tem muito o que o produtor fazer nesse momento, mas não, porque o grão já está cheio, as pessoas já estão iniciando suas colheitas, e, assim, o que que a gente tem observado é um pouco de grão negro, é um pouco de grão xoxo nas lavouras, e isso é devido a temperaturas elevadas ocorridas nesse período aí de janeiro, fevereiro, março. Nós tivemos problemas lá atrás, né, de pegamento de florada, né, lá em novembro, né, vamos botar assim, lá no início das águas, e agora, nesse período que é fundamental para o café, que é o período mais importante de chuva para o café, que é janeiro, fevereiro, março, que é a época de enchimento do grão, de grão de café. E nós tivemos, nesse período, chuvas um pouco abaixo da média e temperaturas um pouco acima da média. e isso fez com que os grãos de café, algumas lojas não enchessem, não pegassem, né, na hora do pegamento lá atrás, né, não pegassem, não formou o grão por causa do pegamento lá atrás na florada, e temos agora, devido a essa falta de chuva agora nesse período, nós temos grãos mal formados, sabe, que a gente chama de grão xoxo, então isso já vem sendo observado nas regiões que já estão mais adiantadas, né, com a colheita. Agora, você perguntou, o que o produtor pode fazer? Não tem o que o produtor fazer mais nesse momento. Quem tinha uma irrigação para suprir essa falta de água, mas, né, nesse período, complementou, aí não teve esse problema, mas a maioria dos produtores não tem irrigação. Então, o que o produtor pode fazer nesse momento? é fazer uma colheita, né, de grãos maduros, né, porque, assim, se tem uma tendência de, que se não vai chuva, né, a probabilidade é de chuva abaixo da média nesse período da colheita, isso pode favorecer a qualidade do café na safra agora, né, independente do grão estar xoxo ou não, né, não são todos os grãos, né, que ficam xoxo, né, aparece um pouco de grão xoxo, mas, assim, a falta de água agora, né, essa chuva abaixo da média para frente pode favorecer a qualidade do café. Então, o que o produtor tem que preocupar? Ele tem que preocupar em colher um fruto maduro, né, café é um fruto, né, todo fruto tem que ser colhido maduro, então, observar isso, né, de colher um fruto sempre maduro, não antecipar, porque tem essa... como o tempo ficou mais seco para trás e com temperaturas mais elevadas, quando acontece isso, tem uma tendência de encurtar o ciclo do café, quando falta água e as temperaturas estão mais elevadas. Então, a gente tem observado que as regiões estão antecipando um pouco a safra do café, a colheita está antecipando um pouco, né, e aqui na minha região já tem muita gente colhendo café, e nós estamos em abril ainda, né, nem chegamos no mês de maio, que é o tradicional da colheita do café. Então, assim, é tratos culturais agora, né, colher café maduro, não deixar a temperatura do secador passar de 40 graus, que é uma coisa muito comum que as pessoas estragam muito café, né, deixando temperaturas elevadas no secador. A gente fala muito que qualidade de café chama rodo, né, é virar café no terreiro, né, não deixar café parado no terreiro. Então, assim, o que pode ser feito nesse momento é isso, sabe? Aproveitar o tempo seco para fazer essa colheita do grão maduro, é isso, né, Marcelo? Sim, é colher o grão maduro, né, e tentar fazer um café de qualidade, porque, assim, como nós estamos com esse problema, estamos tendo bons preços de café. Então, o produtor tem que aproveitar para fazer qualidade, aproveitar os preços também, que estão bons, né? E, Marcelo, ainda referente ao cenário de café de qualidade, eu observo que há certa preocupação do produtor por conta dessa falta de água no tamanho da peneira. isso é uma preocupação que o Epamig tem observado, o senhor tem tido relatos sobre isso, como é que o senhor consegue avaliar, ou ainda é muito cedo para a gente tentar decifrar esse café que está saindo da lavoura agora? Olha, eu não vi nenhum questionamento até o momento de peneira de café, porque, assim, os únicos questionamentos que nós vimos até agora foram de má formação, de café xoxo, falta de enchimento. E, assim, como nós estamos numa safra de bianualidade negativa, nós temos uma safra esse ano mais baixa. A safra esse ano é mais baixa. Nós tivemos quase 40 milhões de sacas, 70 milhões de sacas na safra anterior, quase 70, né? E essa nós vamos rodar aí na faixa de 45, 50, não tem nada definido ainda. Então, é uma safra bem mais baixa. A tendência, Virgínia, quando é uma safra mais baixa, não é da peneira ficar baixa, não. Porque quando você tem muitas plantas num pé de café, aí sim, igual foi o ano passado, a safra é muito alta, você tem uma tendência de peneira mais baixa. Mas esse ano, como a safra é baixa, não tem essa tendência, tá? De peneira baixa. E, Marcelo, os números iniciais de estimativa de quebra para essa safra, você está, o número da Conab, o número nacional, era de até 32% de quebra para o Café Arábia, que esse levantamento, ele foi divulgado lá em fevereiro, a gente ainda não tinha dimensão de que as chuvas fossem ficar abaixo da média por mais um período no Parque Cafeiro. Diante disso, a gente pode ter surpresa aí com esse número de quebra? Essa quebra, a gente pode ter uma certa elevação nesse número? Como é que o senhor avalia? Ah, eu acho que está, por enquanto, ainda está muito cedo para a gente fazer essa avaliação, né? Nós estamos começando a colher e está agora, né? Mas 30% é um número plausível para o senhor de quebra, considerando bienalidade baixa e as condições climáticas. Eu acho que é nessa faixa aí mesmo, de 35%, né? De quebra. O que pode acontecer esse ano, devido a essa má formação, né? dos grãos, é um rendimento menor do café, né? Porque, assim, se o grão está vazio, não é tudo, né? Isso não é geral, né? Em algumas regiões, as chuvas são localizadas, mas se o grão está mais vazio, mais xoxo, tem uma tendência de você precisar de, por exemplo, a gente precisa normalmente de 500 litros de café para formar uma saca beneficiada, né? Então, se você teve alguns problemas na época de enchimento, a tendência é você gastar mais, gastar 600, gastar 700 litros de café para fazer uma saca beneficiada. Eu acho que pode afetar nisso, sabe? Menor rendimento do grão. E, Marcelo, para a gente finalizar, o Williams trouxe para a gente aí uma previsão estendida, né? A gente sabe que são previsões, a gente tem que aguardar o avanço cada mês para ver como que elas vão se confirmar. Enfim, trouxe essa possibilidade de um atraso na estação chuvosa, novamente, para esse ano. O produtor, visando nisso, o produtor tem alguma coisa que ele possa fazer, algum manejo especial, algum trato cultural diferenciado para tentar minimizar os impactos desse atraso na estação chuvosa para a gente voltar, de fato, em 2022, com uma safra de ciclo alto como tende a ser? É, não tem... Com o clima não tem muito... A gente não tem muito como lutar contra o clima, né? A não ser que a pessoa tenha um sistema de irrigação que possa cortar a água na hora correta, como vai ter atraso, né? Pela previsão que o William fez que vai ter atraso no início da próxima safra. Se você tem um sistema de irrigação, você pode dar início através da irrigação, né? É, irrigando o seu café. Fora disso, não tem o que o produtor fazer. Tem que aguardar. Tem que aguardar. Não tem o que fazer. Perfeito. Williams, Marcelo, muito obrigado pela disponibilidade de vocês vir aqui trazer o conhecimento para os nossos produtores, para quem está nos assistindo. Eu já deixo o convite aberto para vocês voltarem mais vezes para a gente seguir atualizando aí tanto a questão do clima para café e cultura, mas principalmente também como é que está sendo o desenvolvimento dessa colheita. Muito obrigado pela participação. Obrigado pelo convite. É nós que agradecemos, né? Um abraço. Portanto, essa foi a nossa conversa com o Williams Ferreira, climatologista, e com o Marcelo, com o Marcelo Ribeiro, perdão, pesquisador do Ipamig, que trouxe para a gente aí o cenário do clima para a cafeicultura e também como que o produtor deve se preparar daqui para frente visando a colheita. Bom, eu vou ficando por aqui, mas você não sai daí que já já a gente está de volta e a gente continua falando sobre café. A gente vai conversar com o Eduardo Carvalhais, analista de mercado. o café subiu bastante hoje. Para a gente entender melhor essa movimentação, a gente traz o analista. Não sai daí, a gente volta já já.